A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SobhTP FAQ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DIED HO is stan A CIDADE NO BRASIL Tu peão lhe durene, a lhe lhe durene, me mude Segui lhe ne, to know you get in Aimee de churro a son ta vi, te lo bem Kampalong jiye, ti lugo ye sa, ja no no long naleng kue toa bi Su-su ngau bong wa tue saiku, si mude Ngia ni rati edam edelonga chute Hu-rung a tu la gu tue, yu-bu tue Mi-ya lo pune, di-ya mi-ya lo pune Mi, di-ya lore ka, să når heri ka Mináma sii e cagma bè Su-su ngau davorinde Mi, di-ya lore ka, di-ya lore ka Mi namea sii e cagma bè Que tui tui jamais, lua que tui baile Ainda que você tem que viver O que eu estou fazendo isso Eu vou fazer o meu amor Você também vê que eu estou fazendo isso Para que eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Lê lê nem môde Tu pion lê truê nem Lê lê truê nem môde